A campanha começa no dia 1º de setembro e os consumidores têm até março do ano que vem para negociar contas atrasadas. E há vantagens. Se o pagamento do débito for à vista, o desconto é de 10% no valor acumulado e não há cobrança de juros e encargos. Para o parcelamento das contas em débito, o consumidor paga entrada de 20% do valor e tem a opção de pagar o restante em até 48 vezes. Dona Elisabeth já faz o levantamento das contas para regularizar os débitos. São muitas as pessoas que estão em débito, muitas as pessoas querendo negociar, querendo que sejam facilitados isso e eu acho muito bom. A negociação deve ser feita pessoalmente nos postos de atendimento. Em Teresina, são sete locais como este, distribuídos por região. Na Zona Leste, por exemplo, a adesão da campanha acontece aqui, no Espaço da Cidadania. Já no interior do estado, o consumidor deve procurar o escritório local da Gespisa. Com a campanha, a autarquia espera recuperar pelo menos 50% do valor das contas atrasadas. Na capital, gera em torno de 190 milhões e o interior em torno de 50 milhões. Então a soma realmente chega em torno de 240 milhões. Isso em valores históricos. Quando se corrige, ele dá maior. No Piauí, a Gespisa tem 290 mil ligações. 92% dos consumidores são residenciais e são justamente esses que mais devem. Quem já tem outros parcelamentos também pode renegociar a dívida. Outra vantagem é voltar a ter o nome limpo. O entendimento que a empresa tem do parcelamento e também o cliente, com certeza, é de que é uma oportunidade que a empresa está dando para o cliente se compor com a empresa e ficar de implante com os pagamentos.